que vinha ou venha algum jogador que estava em série C de Campeonato Brasileiro e até mesmo em série D ou até mesmo futebol de aspirantes porque está acontecendo nesse momento no Campeonato Brasileiro então está tudo nessa expectativa porque com a saída de alguns medalhões que a gente tem como referência principalmente o de Dira não ficou mais ninguém, exceto o Júnior Viçosa que o que a gente entendeu, a gente já comentou que a questão do Viçosa ele tem um prazo de validade pelo desempenho dele o prazo de validade é o desempenho dele ele assinou um contrato de risco de produtividade exatamente, aí o Júnior falou do de Dira nós falamos sobre esse assunto também aqui aí veja o que é que aumenta a desconfiança do torcedor do Asa quando nós estávamos falando aqui que o de Dira não renovou com o Asa o presidente estava ouvindo e na hora mandou uma mensagem pro meu celular que eu tenho inclusive até hoje ele disse o seguinte foi uma opção do de Dira ele preferiu sair do Asa e acertar com o time lá do Espírito Santo quer dizer, aí eu perguntei e o Asa tem interesse? tinha, mas foi uma decisão dele aí eu pergunto dizem que o time lá é SAF, enfim, tudo bem mas o Asa não poder concorrer financeiramente com o time do futebol do Espírito Santo pra você nessa concorrência entre aspas você não renovar com o de Dira o de Dira preferir ir pra o time o futebol capixaba do que permanecer no Asa é porque ele deve ter recebido financeiramente uma proposta que lhe encantou mais de ir pra lá do que ficar no Asa e aí essa, a grande desconfiança que o torcedor do Asa tem é essa qual é o teto do Asa? qual é o limite do Asa? porque senão o torcedor do Asa não pode competir com ninguém então faço a pergunta pra todo mundo aqui começo com o Vanderlei tivesse que contratar aumentar essa sarrafa aí agora sarrafas mudaram antigamente era dinheiro é o teto é o teto, né? então Vanderlei, você apostaria no Daniel Costa ou você renovaria com o de Dira? eu apostaria no Daniel Daniel Costa pra você seria melhor, seria novidade seria coisa diferente você Eduardo Barbosa pra formar o time da forma como eu estou vindo que vai ser um time muito forte que vai ser um time diferente pra mim o exemplo seria positivo se viessem os dois verdade mas tivesse que vinha um só seria maravilhoso não, se tivesse que vinha um só eu apostaria no de Dira Dira, você Rivelino o o de Dira ele tem uma identificação muito grande com o time com a a torcida é um cara daqui e que exatamente acho que tem uma responsabilidade maior e corre acho que até dobrado mas eu queria e sim optaria pelo de Dira mas queria até comentar ainda sobre aquela questão que vocês falavam agora há pouco dessa desconfiança do torcedor é claro que a gente já tem dito aqui e já se tornou até repetitivo que nem ninguém vai estar julgando mas quando se olha o currículo desses jogadores que estão sendo contratados é onde fica aquele pé atrás do torcedor por conta que são jogadores que não tenham aquela rodagem e quando se pensa você vai ver o currículo que ela jogou às vezes na temporada só dos partidos e só um detalhe que eu como analista tenho a obrigação de falar a gente não pode comparar o de Dira com o Daniel Costa porque são jogadores com características diferentes não, tudo bem eu entendi a sua pergunta eu entendi eu estou falando o seguinte taticamente e tecnicamente são jogadores diferentes um faz uma função tem uma característica o outro tem outra função faz um outro característico por isso que eles se encaixavam tão bem no CSA os dois jogaram vários jogos juntos o Didira fazendo uma função mais de lado de campo o Daniel Costa mais centralizado como meio armador embora sejam jogadores de uma idade exatamente se fosse os dois seria realmente interessantíssimo você impacta o torcedor aí você disse o Asa anunciou o Didira e o Daniel Costa você disse poxa aí é nesse em termos de notícia impactante entendeu seria legal aí resultado só pra completar aí durante esse mês nós falamos também que o Asa procurou o Ciel não foi isso? hum e o Ciel pediu 55 mil por mês pra vir pro Asa 55 mil né o Ciel renovou com o Ferroviário o Ferroviário vai disputar a Série D então qual é o limite do Asa? é isso que o torcedor ele pergunta como é que estão dizendo que vai ser um time muito forte diferente do que não foi nos últimos anos e quando você vai ver o currículo eu não tô dizendo que não presta eu não serei irresponsável mas você vai ver o currículo você vê a última temporada do cara aí dá uma desanimada daquilo que você ouve do dirigente pra aquilo que é anunciado na prática o torcedor do Asa ele tá meio desconfiado é por causa disso mas aqui a gente não vai hipótese nenhuma adiantar nada se precipitar em nada que seria inclusive irresponsabilidade e até maldade de nossa parte quando você fala nessa questão de subir o sarrafo e entendendo aí pelo lado financeiro o que seria aumentar essa folha pra ter contratações aí de maiores valores é óbvio que às vezes o dinheiro não se transforma em resultados mas se nos últimos anos esse investimento que teve não conseguiu ter êxito aí como se voltar a ser campeão alagoano copo alagoas e obviamente esse grande objetivo que eu acesso a série EC seria necessário que esticasse mais esse orçamento e fizesse contratações mais valiosas a minha grande pergunta ainda eu faço todo programa eu faço essa mesma pergunta porque eu faria o Rogério aonde o Asa quer chegar onde vocês querem chegar mas nos últimos anos ele tem dito ser campeão alagoano subir pra série EC é o que se ouve ele ia responder da mesma forma então pra nós realmente sabíamos o que o Asa qual é a pretensão do Asa só quem poderia dizer isso em termos financeiros seria o presidente ele não vai falar ele vai dizer a mesma coisa mas pelo elenco você já pode tirar mas eu digo a você mas Guimarães nós não podemos falar desse elenco nós não vimos esse elenco jogar vamos com calma vamos ver como é que esse time se comporta agora se der liga maravilha vai ser realmente excelente agora se não der aí o prejuízo já foi porque todo mundo tá contratado já aí não tem mas o que eu espero é que realmente eles formem um time que possa dar alegria a essa torcida que já vem muito tempo sofrendo demais Vitoru pra sua pergunta eu respondo Didira e com relação a essa questão do elenco a questão de críticas do torcedor que a gente tem ouvido bastante o Jânio também sabe disso que acompanhou através do Youtube e opiniões em redes sociais mas a questão do torcedor falar criticar essas contratações a gente se baseia da seguinte forma claro podem ser jogadores de qualidade até porque a gente não pode observar ainda mas o Asa contratou na verdade renovou o contrato com apenas um titular do ano passado do ano passado não desse ano foi o Paulinho e o Júnior Viçosa conseguiu assumir ali na reta final por conta que o Flávio Souza e o João Cabral dos considerados titulares exatamente o Paulinho era titular e o Júnior Viçosa foi titular na reta final mas o restante que voltaram o Matheus Vinícius o Carlos Henrique o Charles o Jean Peter e também esses aí eles não eram titulares eles eram reservas e os jogadores que vieram contratados jogadores apenas o Thiago Papel que era zagueiro mas era reserva no Itabaiana disputou a Série C os outros estavam em segunda divisões no futebol brasileiro Série D sim, Série D o Thiago Papel disputou pelo Itabaiana mas era reserva os outros contratados vieram de campeonatos de segunda divisão Thiago Gabriel do Camboriú ah, tem o Zulu também que disputou a Série C pelo Jacuipense Série D isso pelo Jacuipense os demais Fabrício Bigode tava no tava jogando segunda divisão Souza Tibiri também tava lá no Carajás do Pará Otávio foi campeão da segunda divisão do Pernambuco o Darlison esse nem jogando tá pelo Guarani acabou lesionando a informação que tem é essa e ainda tem o Helber que tava também lá no Camboriú de Santa Catarina e o Luiz Henrique que não tava atuando não jogou em dois mil e vinte e quatro vamos tentar pensar pela cabeça do torcedor porque o que o que eu tenho insistido aqui é o seguinte eu não vou falar aqui pro torcedor eu sou encontrado na nas ruas o torcedor me para hoje mesmo teve um que me perguntou e disse o que você tá achando dessas contratações o que eu digo ao torcedor eu falo aqui eu digo rapaz eu praticamente não conheço oitenta por cento desses nomes que já foram anunciados então não posso adiantar nada agora pensando pela cabeça do torcedor e eu sempre vou falar isso aqui aí veja bem Guimarães o Asa inicia o Asa inicia um planejamento pro ano que vem aí os nomes anunciados os primeiros e nós falamos isso aqui os primeiros nomes todos os jogadores reserva esse ano exatamente e aí eu faço uma pergunta eu não tô aqui colocando em dúvida a qualidade profissional do Ranieri mas o trabalho que o Ranieri fez no Asa hoje você torcedor se você fosse torcedor do Asa você o credenciaria a ser o técnico escolhido pra próxima temporada se você fez uma pesquisa aí eu acredito que quase todos dirão que não então é nesse sentido que o torcedor ele começa de forma desconfiada porque os jogadores que foram anunciados reservas o técnico fez um trabalho que pelo menos pra mim pra mim o Ranieri pode de repente fazer um grande trabalho em dois mil e vinte e cinco colocar o Asa na fase de grupos da Copa do Nordeste pra ser o campeão alagoano depois de tantos anos subir o Asa pra série C maravilha ele vai tá fazendo o trabalho dele e ele foi contratado pra isso mas pra mim pra mim Oswaldo Barbosa e respeito a decisão do clube eu não renovaria seria um outro treinador na minha opinião no ferroviário não conseguiu manter o ferroviário na série e no ferroviário não conseguiu manter então diante dessas questões os primeiros nomes a manutenção do técnico aí o torcedor do Asa ele infelizmente bate aquele negativismo nele que a gente entende eu entendo a cabeça do torcedor e com relação a essa questão do ferroviário porque quando foi anunciado eu lembro bem o ferroviário contratou o Ranieri pra que ele pudesse fazer o trabalho se desse pra permanecer ali na série C bem se não como já tava bem caminhado o rebaixamento mas a ideia era manter o Ranieri pra Fares Lopes que é a copa que tem lá no Ceará pra que ele pudesse comandar a equipe e terminou que ele nem salvou e acabou sendo demitido o ferroviário não quis o ferroviário não quis continuar com o Ranieri pra Copa Fares Lopes eu acredito o seguinte o Vanderlei agora pouco falava a gente tem que ter um pouco mais de paciência e esperar o bom de andar pra ver no que vai dar agora é evidente aqui uma visão superficial daquilo que a gente tá vendo em termos de contratação porque o que nós gostaríamos de ver aqui e o torcedor também o torcedor também porque onde você anda você o Asa esse ano embora tenha conquistado o calendário pra próxima temporada mas o Asa o ano que vem ele terá uma missão especial é fazer calendário pra dois mil e vinte e seis vinte e seis então o Asa terá que ser cirúrgico nas contratações e terá que fazer um campeonato diferente o Asa precisa fazer um campeonato onde a gente o torcedor vá a campo na certeza de que ele vai realmente encarar os dois de frente porque o CSA vem forte não se engane o elenco tá todo montado o CRB cai ou não vem tá todo montado pra próxima temporada o CSA também daqui a pouco nós vamos inclusive trazer os jogadores contratados pelo Tricolor o CSA inclusive eu tenho a informação hoje de que cerca de cinco jogadores cinco jogadores estão jogando a Série B e titulares na Série B hoje anunciou o Cedric exatamente jogando como titular na Série B e que esses jogadores só irão se reapresentar na segunda quizena de dezembro porque claro é um direito que o jogador tem das férias mas eles não vão tirar as férias todas os dias todos porque houve um acerto com a direção com o futebol do CSA pra que eles se apresentassem pelo menos na segunda quizena de dezembro eles tirarão quinze dias de férias quer dizer pode até não prestar mas o torcedor olha assim diz pô manteve uma boa base da Série C eu digo boa base da Série C do time que terminou a competição e que livrou e que salvou e que tem jogadores interessantes outras contratações que na minha opinião foram interessantes e mais quatro cinco jogadores de Série B aí o cara olha assim e diz poxa né então eu sempre falo tentando pensar com a cabeça do torcedor que é quem a gente tem o máximo de respeito o torcedor ele ele tá acreditando muito exato agora tem torcedores aí eu não sei você tá no chat aí ou não pode ficar à vontade olha tem torcedor aqui dizendo que a o orçamento do Ásia é duzentos e cinquenta mil não era esse ano né pelo que eu soube é então não sei se realmente continua nesse mesmo patamar é aqui duzentos e cinquenta mil fica praticamente impossível competir não inclusive na entrevista que eu fiz com o Igor Castro e rodei aqui no toque de bola ele falou que é uma justificativa claro né que o jogador negociava com o Asa e com o CSE aí pro Asa ele pediu um valor pro CSE pediu outro aí é baixou um pouco mais o valor pro Asa só que preferiu ir pro CSE porque o Asa não não deu resposta deu pra entender deu aí veja veja se na prática isso aconteceu o cara vai com todo o respeito o torcedor do CSE vai me entender o cara preferir ir pro CSE do que vir pro Asa o CSE que só tem campeonato alagoana e copa alagoas pra jogar é porque ele disse assim que pro Asa pro CSE ele cobrou oito mas quando o Asa entrou na jogada ele cobrou doze é um exemplo sim sim e aí ele optou por ir pro CSE é isso que eu tô dizendo é claro que é um direito que o jogador tem mas lá por exemplo pro CSE só tem copa alagoas e campeonato alagoano o Asa tem série D pra disputar tem um calendário tem um calendário mas enfim aí vamos no aspecto financeiro se realmente foi assim aí o Asa perdeu uma concorrência financeira pro CSE aí o torcedor diz não é possível então a gente vai trazer quem? e eu digo sempre que o Asa por ser um time de torcida tem que ser um time diferenciado como sempre foi é claro que a gente tá outras peças serão contratados não é isso Vitor? vão ainda faltam ser anunciados pelo menos oito jogadores eu espero que nessas ô Vitor mas nessa nessa própria entrevista nessas contratações finais o nível seja bem melhor a informação que tem nessa própria entrevista que o Rogério concedeu pra vocês aí nesse dia do encontro ele até chegou a dizer que o elenco já tava praticamente todo contratado faltava só faltava anunciar e é a expectativa do torcedor né porque segundo as informações essas contratações que chegarão ainda que vão ser anunciadas é onde o sarrafo vai subir serão jogadores de mais qualidade até porque segundo o Rogério também existem jogadores ainda atuando aí em competições e claro a expectativa é grande pra saber quem são esses atletas tem um gol por exemplo tem dois goleiros o Asa competição nacional? é a informação é essa então são jogadores de série B ou A pode ser pode ser que eles vão fazer um investimento a você já acabou pelo que ainda não foi anunciado o Asa tem dois goleiros falta um tem dois laterais direitos já fechou aí falta um esquerdo só tem o Charles zagueiros acredito que falta mais um aí volantes no momento até agora tem três acredito que teve mais dois pelo menos tem técnico que gosta de jogar com vários volantes é verdade só tem um meio até o momento o Darlison mesmo assim é um jogador que já foi anunciado só que tá no Guarani Alagoano tava né o Guarani foi eliminado nos últimos jogos não atuou a informação é que estava lesionado ele o Asa deve anunciar pelo menos mais três meias e atacantes até o momento tem três com o Kélito quatro e aí eu acredito que mais dois devem pintar por aí mas sete a oito peças e esses jogadores seriam diferenciados a informação é essa né diferente desse você acredita Júlio? olha acreditar a gente vai acreditar agora vamos ver de que vamos acreditar a gente vai acreditar agora vamos ver de que forma serão esses jogadores a informação é que o Ibson Melo já tá tá certo né Jânio? falta só a pena cumprir o contrato a meta do contrato lá na Tailândia deve se apresentar o Asa no início de dezembro e surgiu a questão do Emerson Galego que era um jogador que faltava só assinar o pré-contrato mas eu acho que Deus lembra né Jânio? porque ele tá no Ipiranga de Erechim e a informação é que esse rapaz de Galego não ia pro Santa Cruz né? ele pertence ao Petrolina jogou no Santa Cruz ele tá por empréstimo ao Ipiranga e aí a informação é que Deus lembra que ele não deve permanecer no Ipiranga a informação é você você puxar aqui na memória diante de alguns fatos e você pensar o seguinte na diretoria do Asa pensando pela cabeça da diretoria do Asa o que seriam jogadores diferenciados? jogadores de melhor qualidade? sim mas eu não vou esquecer nunca desse episódio me perdoe não tô pegando no pé de ninguém aqui mas a forma como Flávio Souza foi divulgado seria um jogador diferenciado então é nesse sentido que eu tô dizendo se a gente começar a pensar jogadores diferenciados mas diferenciados pensando de que forma é nesse sentido que eu tô perguntando nesses jogadores eles erraram mas mas todos nós vimos aqui a expectativa que se criou que o Flávio Souza seria um diferenciado um jogador que o Asa já tinha paquerado há quatrocentos milhões de anos e não tinha conseguido trazer ainda olha o Carlos Silva tá dizendo aqui que o orçamento do Asa divulgado pelo doutor André Jalube é de duzentos e quarenta até duzentos e cinquenta mil pra o ano que vem eu confesso que eu não ouvi é eu também não sei onde eles se eles ouviram não tem essa informação eu não ouvi aqui tá dizendo o William Vidal boa noite a todos bom retorno Guimarães vejo bem o Anderson Feijão e o Juninho Viçosa ficaram duas temporadas no Asa ganhando mais de vinte mil reais até onde eu fiquei sabendo o Didira estava ganhando sete mil ele foi pra o Porto Vitória ganhar catorze mil e mais gratificações e o Rogério não quis pagar esse valor será que o Didira não merece ganhar catorze ou quinze mil? a pergunta do William Vidal dessas a do feijão eu sabia inclusive houve um agrado um agrado mas maravilhoso pro feijão naquela história de ir pro CSA ali só quem saiu ganhando foi o feijão vocês podem ter certeza disso isso aí eu tô afirmando porque é informação é informação não é não é eu vim dizer é informação concreta naquela naquela historinha toda de que o CSA ia levar que não sei o que que não sei o que só quem ganhou no final foi o Anderson Feijão porque ele ganhou uma boa recompensa pra isso pra ficar entendeu e depois dali também não entregou mais nada ao time do Asa zero entregou zero se você for comparar então o que jogou nessas últimas temporadas o feijão com o Didira e ele três vezes né e mais o que o Didira ganhava e dá um salário só ao Didira é porque o Didira foi muito mais jogador e na prática mesmo foi muito mais útil o time do Asa na verdade se você não contratou o Didira por por catorze se é que o Didira né catorze mil aí você já vai ver que o orçamento do Asa pra esse ano não é não deve estar nesse patamar tá deve estar nesse patamar quando falo aqui dessa questão do próprio Didira que não conseguiu pela questão financeira desse outro jogador desse exemplo que o Vitor traz é que perdeu pra ir pra o CSE e o Galego que era o cara que tava no time do Petrolina você não conseguir trazer também então fica difícil né pois não tá daí pelo que da questão do salário do Didira sete mil era muito mais do que isso eu também acho era muito mais do que isso era muito mais pode ter certeza disso só sei o seguinte a gente tá aqui debatendo discutindo aí de repente estão aí em algum lugar os dirigentes do Asa a diretoria do Asa o presidente né os quatrocentos bilhões de vices porque tem não sei quantos vice-presidentes aí três né pois é exatamente então todos eles estão reunidos agora e tudo rindo da gente não sabe de nada e as pessoas tem que ter o torcedor ele tá rezando pra que seja isso né agora o histórico recente não faz acreditar muito que realmente essas contratações que ainda serão feitas serão realmente diferenciadas mas na verdade agora tá fechado tá aberto tá aberto mas na verdade agora eu acredito assim tem um auxiliar que possa o executivo de futebol você tanto cobrou quem sabe ele tá aqui dando a dica aqui a gente está analisando uma situação e nós aqui estamos tossendo tossendo esse objetivo é cobrar mesmo é instigar é fazer com que a direção do ASA se motive e mostrando também a importância do ASA no contexto sim porque se o ASA fosse um pereba na vida a gente não estaria aqui perdendo nosso tempo claro estaríamos satisfeitos ah isso tá muito bom e se nós não estamos satisfeitos porque nós queremos algo mais isso algo melhor do que foi dois mil e vinte e quatro quatro essa é a verdade tem que ser e o ASA o que o torcedor quer é ver na prática o que a direção fala é nesse sentido que eu tô dizendo se você pegar os discursos na eleição do ASA na posse do ASA se você pegar os discursos lá no almoço se você pegar a entrevista do presidente o que o torcedor quer ver na prática é o que ele ouve da própria direção do clube é nisso que o torcedor se apega e o torcedor tá cobertíssimo de razão e a crítica pela crítica a crítica destrutiva é uma coisa nojenta sim, claro é uma coisa abominável aqui se a gente não puder construir destruir aqui a gente só constrói a gente tá querendo um ASA forte aqui a gente tá igual aquelas construções de edifício aqui construir tudo destruir nada né aqui estamos em construção então